Fala galerinha do YouTube, beleza? Tinho voltando aqui galera Trazendo pra vocês agora a galera Hulk Booster Da Iron Studios Escalam por 10 Galera, essa peça aqui Ela tem 31cm com a base Ela é pintada a mão Edição limitada E é de polistone Galera, eu tive que pegar ela usadinha Que não tem mais pra vender Já se passou do tempo Porque ela é da era de Ultron Então Vou trazendo pra vocês a peça aqui A peça Esses detalhes mesmo É por causa da briga Que ele teve pro Hulk e tal Olha galera Essa pintura eu acho Show de bola Da Iron Galera, ela é bem grande Depois eu vou mostrar Ela ali Junto no set ali Ela é bem bacana Pessoal nos braços dela Bem bacana Tá vendo aqui Todos os detalhes Bem pintados Até na parte de dentro Ali toda Na parte dos pés dela A pintura que é assim galera Pela sujeira E tal Daí conforme ela pisa Daí fica sujo O pé dele Também ficou bem bacana É uma peça que ela fica um pouco Fora da base Mesmo a base sendo bem grande Tudo Cara Essa é uma das peças Que Eu nunca mais vendo É muito bacana Olha o pé dela Deixa eu dar uma girada Aqui Olha isso Coisa mais linda O detalhe dos braços dela Bem bonito também Olha Ela Agora eu vou mostrar aqui Para vocês Ela é toda purima Olha Daí dá para trocar A cabeça dela Botar do homem de ferro E eu até acho bacana Essa rede sobrando Mas Não tem comparação Com a outra Não sei Eu sempre deixo Na base Mesmo Coloca Coloca Muito bacana Nem galera Ela é bem grande Bem Bem Larga Acho que ela Conforme o filme Já está Está bem Bacana Vamos mostrar Vou mostrar A caixa arte Para vocês Agora Galera Vou mostrar por aqui Que a caixa arte É meio grande E meio larga Também Olha E aí E vem Gera De outro Rockbuster Em cima Só o símbolo Vingadores Do lado Só isso aqui Mesmo E aqui Atrás Os detalhes Dela Produzido com base Referência 3D Originado Filho Publicado Por Estômico Dura Automotiva Acabamento Manual Detalhado Escalão Por 10 Edição Limitada Galera Essa peça É bem Bacana Mas também Saiu bem Carinha Para mim Mas Conforme Eu Tendo Condição Eu Vou Trazendo O vídeo Para vocês Mostrando Minhas peças Conforme Eu Adquirindo Agora Vamos Botar O chão Na velha Na Prateleira Aí Galerinha Mostrando Para vocês O meu Set Da era De Ultron Como é que Ele está Está faltando Algumas Estátuas Mas Aqui Já está Bem Bacana É isso Galerinha Vou Encerrando O vídeo Por aqui Quem gostou Dá um Like E até A próxima Valeu